Por meio da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, foi promulgada a Lei do Consumidor. Também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, a lei foi criada para garantir, no regramento jurídico brasileiro, a devida proteção ao consumidor nas relações entre quem vende e quem compra um produto ou serviço. O Código de Consumidor trouxe uma proteção maior nessas relações de consumo. Essa relação entre fornecedor e consumidor, trazendo proteções específicas, como é o caso da proteção à informação, o direito à informação, onde o consumidor que adquirir qualquer produto ou serviço, ele vai ter direito à informação, por exemplo, do preço, da validade, do prazo de entrega, das características do produto ou serviço que ele está adquirindo. Há também, por exemplo, o direito à qualidade e à segurança na aquisição de produto ou serviço, onde o fornecedor se responsabiliza por qualquer dano que seja causado ao consumidor referente a esse fornecimento de serviço ou produto. O advogado afirma que o Código representou avanços quando foi promulgado. Porém, as novas relações de consumo, sobretudo no ambiente digital, representam um desafio para as leis. Hoje, o maior desafio é justamente conseguir modernizar esse Código do Consumidor, de proteção ao consumidor. É tentar adaptar ele à realidade de hoje. A gente percebe que há uma comercialização enorme de forma virtual. Então, é preciso se adaptar a essa realidade no dia a dia. Eu acredito que é justamente trazer proteção maior aos dados dos clientes, a essas transações bancárias feitas de forma online, que são transações bancárias rápidas e que muitas vezes irreversíveis. Então, é necessário que o Código de Defesa do Consumidor, ele traga uma maior proteção a essas situações que são feitas de forma online, a essa comercialização de forma online. Na visão do advogado, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro precisa de atualizações. É necessário fazer atualizações pontuais, destacando soluções a situações específicas, como é o caso que a gente tem de vários PICs, que são feitos de forma fraudulenta, e que a gente tem hoje decisões relacionadas a essas situações. E que muitas vezes essas decisões são contrárias entre elas, por muitas vezes tem juiz que entende que aquela situação deve ser julgada de forma procedente, ou seja, pró-consumidor, e tem juiz que entende que não deve ser julgada pró-consumidor, que se trata de uma responsabilidade que ocorreu por conta de uma fraude, ou seja, de um terceiro envolvido, e que não seria caso de responsabilizar o fornecedor. Então, é necessário que se traga uma lei específica para esse caso, para que a gente tenha uma solução diante desses casos concretos, concretos relacionados à comercialização de produtos e serviços de forma virtual.